Olá amigos, tudo bom? Meu nome é Bruno Veiga e eu estou aqui para falar um pouco mais sobre o trabalho da EcoClear. Nós somos uma empresa especializada em higienização profissional, fundada em 2007, com o objetivo de ajudar as empresas a reduzir os seus custos com materiais de limpeza e higiene, além de adequarem os seus processos. Para isso, a gente oferece uma consultoria baseada principalmente em três pilares. O primeiro pilar da nossa consultoria são os nossos produtos. Todos os nossos produtos possuem a nossa marca, desde a linha de higienização de mãos e produtos químicos, sendo que na parte de produtos químicos, nós trabalhamos apenas com produtos concentrados, o que garante aos nossos clientes um alto rendimento e um custo por litro diluído muito baixo, além deles possuírem toda a documentação necessária, o que dá uma tranquilidade muito grande para os nossos clientes. O segundo pilar da nossa consultoria são os nossos equipamentos. Então, para garantir a diluição correta dos nossos produtos, nós fornecemos em comodato aos nossos clientes todos os equipamentos necessários, como os diluidores, geradores de espumas e dosadores. O cliente tendo o produto correto e o equipamento adequado, nós passamos para o nosso terceiro pilar, que é o atendimento. Então, desde um treinamento inicial com a certificação de toda a equipe, passando pelas visitas periódicas, tanto da nossa equipe de consultores quanto da nossa equipe de técnicos, até chegar no final do mês com a emissão de todos os relatórios com os resultados obtidos. Atendendo esses três pilares, nós conseguimos garantir que todo o fluxo de processo de limpeza e higiene dentro do nosso cliente será executado da forma correta, o que é o nosso grande objetivo. Vocês podem conhecer um pouco melhor sobre as nossas soluções através do nosso site, ecoclear.com.br, ou se desejar uma visita de algum dos nossos consultores, é só entrar em contato com alguma das nossas unidades, pois será um prazer atendê-los. Muito obrigado e até a próxima!